Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques da semana. A Renner fecha 20 lojas, sendo 13 da Kamikado, demite funcionários e diz que o calote de parte dos clientes só cresce. A Apple tem lucro bilionário no começo deste ano com recorde de vendas do iPhone. A americana Mondelez e a holandesa Heineken anunciam cada uma mais de um bilhão de reais de investimentos no Brasil. A JHSF anunciou o primeiro hotel da marca Fasano em Londres. E conheça a Woodstock do capitalismo, o evento americano, comandado pelo mega investidor Warren Buffett. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. E olha, a gente começa o Business com uma pergunta, como é que se saiu a empresa mais valiosa do mundo neste começo de ano? Eu já adianto que o lucro da Apple, acredite se quiser, teve uma ligeira queda, mas superou as estimativas. Vamos para o nosso telão do Business para saber quanto foi o lucro aí da Apple. O lucro da Apple em apenas três meses foi de 24 bilhões e 160 milhões de dólares. É uma queda, se a gente comparar os ganhos, de 25 bilhões de dólares no mesmo período de 2022. Como eu falei, é uma ligeira queda, mas teve queda. Agora, vamos ver quanto ela ganhou faturamento só com a vendas de iPhone. O faturamento da Apple foi de 51 bilhões e 300 milhões de dólares, um crescimento aí de 1,5% no carro-chefe, né? Onde ela ganha dinheiro mesmo. Os ganhos da Apple nesse segundo trimestre fiscal, que se encerra aí em 1º de abril, foram impulsionados, evidentemente, pela venda de iPhone acima do previsto. E, de acordo com o Tim Cook, o chefão supremo da Apple, foram melhores do que o esperado, até mesmo pela empresa. Tim Cook diz que este é um recorde histórico em serviços e também recorde trimestral de março para o iPhone, apesar, ele diz, do ambiente macroeconômico desafiador. Essa é a frase do CEO da Apple, da empresa mais valiosa do planeta, e, claro, vem em tom otimista, né? Porque ele é vendedor, né? Ele aprendeu com o cofundador Steve Jobs, que é um mestre em vendas, mestre em marketing. Mas eu quero mostrar, apesar desse lucro bilionário da Apple, que a realidade da empresa é que a Apple depende muito do iPhone, o seu imbatível carro-chefe, o que, de certa forma, não é bom para a empresa. Se a gente comparar com outros, com seus pares, por exemplo, como a Microsoft, a Amazon, elas cada vez mais expandem para outras áreas. Só o caso da Amazon, ela é hoje uma empresa de logística, é uma empresa de comércio eletrônico, é uma empresa de entretenimento, ela tem várias áreas, assim como a Microsoft. A Apple também está querendo expandir, mas ela depende muito do iPhone. E eu estou falando tudo isso porque outras divisões tiveram queda. E eu vou dar alguns exemplos. A divisão de computadores da Apple, do Mac, faturou 31% menos, mesmo que a base de comparação seja o primeiro trimestre do ano passado, quando na pandemia muita gente comprou computador por conta do home office. A receita de iPads também caiu quase 13%. A Apple Watch e os fones de ouvido, como AirPods, caiu também, caíram 1%. Por isso, o salvador da pátria e da Apple tem um nome que é a sua maior criação até hoje, que é o iPhone, como vocês estão vendo aqui na TV. Vamos para o Brasil? Vamos para o Brasil porque a Renner, uma das maiores redes de lojas de departamentos de vestuário do país, fechou 20 lojas físicas nos três primeiros meses do ano. Dessas 20 lojas, a Renner fechou 13 da Kamikado, porque ela é dona da Kamikado. A Kamikado é muito conhecida, é a maior varejista de artigos para casa e decoração do país. Além dessas 13, outras quatro lojas da marca Renner foram fechadas e também três da Yukon. Tiveram ainda demissões na Renner, uma empresa sediada em Porto Alegre, mas a empresa não informou o número de demitidos. Um grande problema relatado pela varejista que ela vive hoje chama-se calote por parte de muitos clientes. A inadimplência segue elevada, afirmou um executivo da companhia. Aí você pode perguntar o que causa a crise nesse setor. Só vou falar do setor aí de acessórios e decoração. Bem, marcas segmentadas, tanto em casa quanto decoração, têm sofrido uma queda acentuada na demanda mesmo, depois que passou aquele fervor de compras durante a pandemia, quando todo mundo queria reformar, queria remodelar a casa. É o mesmo que ocorre, só que numa situação muito pior, o caso da Tokstok, como a gente já falou aqui no Business, que também fecha lojas e renegocia uma dívida aí de 600 milhões de reais, e foi alvo, inclusive, de pedido de falência por um fornecedor. As grandes varejistas brasileiras têm reportado resultados fracos nesse primeiro trimestre do ano, por um trio já conhecido aí do setor. Os juros estão altos, a inflação está alta, o que corrói aí o poder de compra do consumidor, e o crédito também está escasso. Nesta semana, a Renner, como é uma companhia listada na Bolsa Brasileira, ela apresentou os ganhos no período como um monte de empresa. Vamos acompanhar aqui os ganhos da Renner, só no primeiro trimestre. É diferente da Apple, que foi o primeiro trimestre fiscal. Aqui no Brasil, é o primeiro trimestre, mesmo de janeiro até o fim de março. Ela lucrou, não teve prejuízo, pelo menos. Mas o lucro foi de 46 milhões e 800 mil reais, só que a queda foi uma queda bem acentuada. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 75,6% no lucro da varejista. Depois de apresentar ao mercado esse balanço, tiveram vários outros, a receita, tiveram outros dados financeiros da Renner, a empresa diz que espera inaugurar lojas pelo país, basicamente de 15 a 20 lojas, só que em outros lugares do país. Ela até dá um número, né? Ela quer em 75% em novas cidades, quer sair dos grandes centros que a Renner hoje tem no país, o que ainda deu uma animada nos investidores. E agora vamos falar da Mondelez, que é dona de marcas muito famosas como Toblerone, Óleo, Chocolates Milka. Por que eu estou falando dela? Porque ela vai expandir os investimentos no Brasil. Enfim, uma notícia boa, hein? Porque a multinacional americana vai aportar um bilhão de reais este ano, e também em 2024. E esse dinheiro vai ser focado em duas frentes. Primeiro, no fomento a fornecedores locais. E o segundo, na ampliação de fábricas. Desse bilhão aí da Mondelez, 400 milhões de reais serão destinados ao aumento de produção nas fábricas do Paraná e também em Pernambuco. O motivo? Por que ela está investindo? Porque ela é boazinha? Não, porque o Brasil tem um volume cada vez maior de vendas das dezenas de marcas da companhia. O consumo de chocolates e biscoitos tem aumentado desde 2020, na pandemia, com o consumidor mais em casa e com a indústria investindo em lançamentos. Agora eu vou trazer uma curiosidade. Há um crescimento no Brasil na venda de chocolates amargos. Isso quem diz é o CEO da Mondelez no Brasil. E por isso que eles vão focar aí mais em chocolates amargos. Esse bilhão aí da Mondelez é quase 70% a mais do que a companhia investiu no Brasil nos dois últimos anos. O Brasil é um dos cinco maiores mercados para a companhia de gloseimas e faz parte aí do plano global de dobrar a empresa até 2030. E como é que ela vai dobrar? A Mondelez quer fazer isso crescendo principalmente em chocolates, bolos e biscoitos. Porque balas e sucos ainda têm crescimentos em emergentes, em países emergentes, mas já chegaram num patamar mais limitado aí de ampliação em mercados em países desenvolvidos. Portanto, mais chocolates no Brasil e muitos deles vão ser amargos. Girando o assunto, vamos falar do mercado de luxo porque a rede brasileira de hotéis de luxo faz ano vai chegar na Europa. Vai ser o primeiro. Aí está chegando e está chegando em Londres. A JHSF, uma empresa listada na Bolsa Brasileira, anunciou a inauguração de uma unidade em Londres, no bairro de Mayfair. Sem cravar aí a data do lançamento desse empreendimento. O que se comenta é que esse hotel deve abrir as portas apenas em 2025 ou 2026. O imóvel já foi escolhido, vai pertencer a um fundo de investimentos gerido pela JHSF Capital, que será distribuído no mercado internacional nos próximos meses. O faz ano já tem dois hotéis fora do Brasil. Um deles é na 5ª Avenida, em Nova York, bem na altura ali do Central Park. O outro em Punta del Este, no Uruguai. Um terceiro hotel está sendo construído em Miami, em South Beach, com previsão de inauguração em 2024. O investimento só desse hotel que eu acabo de falar, em Miami, supera os 100 milhões de dólares. Agora, vou voltar a falar desse novo hotel na Europa, que já tem nome, vai se chamar Fasano London, terá 20 suítes, dois restaurantes de alta gastronomia e também um clube. Mas esse clube vai ser exclusivo para membros. O Tiago Alonso de Oliveira, CEO do grupo JHSF, já havia antecipado aqui ao programa Business, ele esteve aqui no estúdio, inclusive comigo aqui no programa, e ele antecipou, dizendo que o grupo, depois de crescer muito na pandemia, com a venda de terrenos e imóveis de alto luxo em um condomínio fechado, nos arredores aqui de São Paulo, ele buscava o grupo internacionalizar a marca Fasano e buscar novos endereços além do país, sempre mirando um público de alta renda, de altíssima renda, aliás, onde está instalado, seja no Brasil ou seja no exterior. Vamos continuar falando aí de mercado de luxo, porque o lucro aí da Porsche sobe com o crescimento desse setor, né? No primeiro trimestre deste ano, os ganhos da montadora foram de 2 bilhões e 30 milhões de dólares. Só esse número que eu acabo de falar é quase 25% maior do que no ano anterior. Outras montadoras, como a Mercedes-Benz, a BMW, elas também veem um aumento nas vendas de carros, mesmo diante da desaceleração econômica e também da inflação. Semanas atrás, inclusive, aconteceu um encontro global aí da Porsche, que comemorou os 75 anos da marca e haja comemoração. Sabe por quê? A Porsche teve o melhor resultado da história em 2022. Nesse evento, inclusive, os executivos falaram que esperam outro ano, este ano, aliás, de 2023, outro ano batendo o recorde em vendas. Portanto, é um luxo que vende e vende muito, mesmo que seja para poucos e muito poucos, né? E um evento de grande repercussão acontece neste sábado. Tem gente que chama de Woodstock do capitalismo, do mercado financeiro. Que evento é esse, né? Esse evento, na verdade, ele é frequentado por personalidades do mundo como Bill Gates, da Microsoft, o Bob Iger, CEO da Disney, entre muitos outros. Esse evento é a reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway, do mega investidor Warren Buffett. E quem estará no evento é o brasileiro William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities, que está comigo agora, diretamente de Omaha, no Nebraska, nos Estados Unidos. Will sempre gentilmente aí nos atende. Will, qual que é a expectativa aí desse evento? Quando eu falo expectativa, quais serão os temas aí que serão abordados por Warren Buffett? Muito obrigado pela participação aqui, diretamente de Omaha, no Nebraska. Realmente é uma conferência que tem grandes proporções aqui nos Estados Unidos. Quando você junta dois senhores, um de 92 anos, Warren Buffett, e outro de 99, seu sócio, Charles Munger, né? com muitas experiências de vida, com muitas lições de mercado financeiro, certamente a gente tem que vir aqui beber na fonte da sabedoria de caras que investiram por décadas e que tem um track record irrevocável aí, de retorno, de bons investimentos, com uma filosofia muito bem definida de investimentos, né? Então, assim, uma parte relevante sempre são as perguntas e respostas que acontecem durante o evento. O evento acontece num grande ginásio, são mais de 20 mil pessoas, e você tem diversas perguntas de jornalistas, de investidores e de pessoas da plateia que, na verdade, são acionistas, né? Da Berkshire Hathaway, que perguntam sobre coisas específicas da companhia de investimentos, como, por exemplo, a posição que a Berkshire tem na Apple, que vocês comentaram recentemente, a posição que a empresa montou em empresas de petróleo, por exemplo, ou situação dos bancos nos Estados Unidos, temas mais da conjuntura, da macroeconomia e dos investimentos atuais, mas também a respeito de lições de vida desses senhores de mais de 90 anos, né? Agora, Will, você falou bem de algumas ações que ele tem na carteira, né? E, realmente, ele é o mega investidor, o maior, o mais bem sucedido do planeta, né? Agora, ele já falou que ele é uma espécie de conservador nos negócios. ele geralmente fez dinheiro, fez fortuna com o banco, com o refrigerante mais famoso do planeta, com o cartão de crédito, você citou a Apple, você citou a petroleira, ele segue sendo, vamos chamar aí, de conservador nos negócios, apostando em empresas que, de certa forma, ele vê o retorno imediato, por exemplo, quando ele aposta num refrigerante, porque ele vê nas ruas pessoas tomando aquele refrigerante, quando ele aposta na Apple, ele vê as pessoas na rua com o celular na mão, ele segue com essa filosofia? Bruno, você resumiu muito bem, essa ideia do que o Buffett defende, qual que é a ideia dele, de você investir naquilo que você conhece, naquilo que você entende. Durante a bolha das ponto com, lá nos anos 2001, ele era perguntado e questionado, por que ele não investia em diversas empresas de tecnologia que surgiram na época? Ele falou simplesmente porque eu não entendo e aí muita gente julgava que ele já estava muito velho para entender desses negócios, dessas novidades, dessas coisas que surgem de novas tecnologias. Depois o estouro da bolha.com foram ver que não, realmente ele tinha razão em investir seguindo a sua filosofia. Uma filosofia simples, sim, de investir em empresas que você conhece, que fazem parte do seu dia a dia. A única correção que eu falaria da tua frase é que ele não busca retornos imediatos. A ideia dele é realmente carregar aquilo ali para o resto da vida. Existe uma frase dele célebre, que ele fala você tem que investir numa ação tal qual um católico se casa para a vida para sempre. Ou seja, você não pensa em vender essa ação, você vai comprar e vai surfar o crescimento dessa ação ou os dividendos que ela vai te proporcionar durante anos e anos. E uma das lições que eu já aprendi em outros eventos que eu estive aqui é o poder do longo prazo nos investimentos numa economia que é forte, que é sólida. O Warren Buffett fez fortuna e fez fama porque de fato o investimento a longo prazo aqui nos Estados Unidos ele funciona e ele é a prova viva disso. Sem inventar muito conforme tu falou investindo em empresas de refrigerante, cartão de crédito, banco, empresas de petróleo, poços de gasolina e coisas do gênero. É, eu já vi essa declaração dele porque ele é fiel aí às ações que ele investe desde o começo, né? Eu vou aproveitar a sua presença aqui no Business direto do estado de Nebraska nos Estados Unidos e a gente abriu o programa falando dos resultados da Apple. Não posso deixar de perguntar o que você achou aí desses resultados da Apple. Eu estou lendo um monte de coisa principalmente em veículos norte-americanos. Tem gente falando que veio um lucro abaixo do esperado mas que a venda dos iPhones aí sustentou esse resultado. O que você achou, Will? Boa. Não, super importante, né? Até porque 40% da carteira do Warren Buffett são as ações da Apple, né? A grande aposta atual dele. É uma empresa que por muitos é vista como de tecnologia por outros como um bem de consumo, né? Que já faz parte do nosso dia a dia. O que eu achei? Os números da Apple vieram levemente acima do esperado pelo mercado então já não trouxe grandes surpresas positivas mas também não decepcionou, né? Chama a atenção a dependência da empresa das vendas do iPhone sim, as vendas do iPhone surpreenderam positivamente até refutam aquela ideia dos problemas de supply chain que a companhia teve de peças atrasos na produção e coisas do gênero conseguiu refutar isso entregando bastante iPhone. O problema é que a Apple segue muito dependente desse produto o seu iPhone. Quando você olha para as suas receitas vendas de serviços que é uma coisa que o Tim Cook há muito tempo já vem falando que ele busca crescer e expandir na Apple as vendas de serviços elas se expandiram pouco, né? Cresceu pouco e essa é uma grande vertente importante para a Apple diminuir essa dependência dos seus iPhones. Fora isso também você teve a redução de vendas de iPad ou de Mac o que também tem pouco a ver quando você olhar para trás durante a pandemia muita gente comprou os iPads muita gente comprou os Macs então no ano contra ano a receita acaba caindo é um pouco normal mas eu achei assim um resultado relativamente neutro meio sem brilho em linha com o que o mercado estava esperando mas sem trazer grandes highlights positivos e com guidance também para o próximo trimestre bem morno. Bem, nós conversamos com o William Castro Alves da Avenue obrigado sempre pela presença no Business agora diretamente do estado de Nebraska nos Estados Unidos obrigado Will eu quero agradecer Bruno bom dia para vocês e a gente continua aqui falando de inteligência artificial você já pensou que a inteligência artificial ia demorar para impactar o mercado de trabalho pois a IBM presta atenção nisso planeja reduzir 30% dos empregos administrativos nos próximos cinco anos com o uso de inteligência artificial e de tecnologias de automação que podem executar tarefas da área quem falou isso foi nada mais nada menos do que o presidente executivo o CEO dessa gigante de tecnologia o Arvinda Krishra em entrevista à agência Bloomberg ele disse abre aspas que estes postos que não lidam diretamente com clientes chegam a quase 26 mil funcionários posso ver facilmente diz ele 30% disso ser substituído pela inteligência artificial e automação nos próximos cinco anos a IBM é uma gigante como eu falei ela tem quase 260 mil funcionários e após essa declaração do CEO um porta-voz da empresa diz que não há uma interrupção geral dessas contratações o presidente da IBM ressaltou que a empresa tem uma política de contratação rigorosa e concentrada nos cargos que geram receitas segundo um estudo do banco Goldman Sachs ao menos 300 milhões de empregos poderão ser substituídos nos próximos anos pela automação da inteligência artificial e a montadora chinesa Great Wall Motors também chamada de GWM cravou a data para começar a produzir veículos no Brasil vai ser no dia 1º de maio de 2024 a estreia será com dois modelos híbridos flex que poderão ser abastecidos com etanol montados sobre uma mesma plataforma uma picape média e um utilitário esportivo os chineses portanto saem na frente ao serem os primeiros a anunciar uma picape híbrida flex no país a GWM vai produzir veículos híbridos e elétricos em uma fábrica de Iracemápolis no interior de São Paulo será a maior operação da montadora fora da China com capacidade de produzir até 100 mil veículos por ano se a Great Wall Motors ela é meio desconhecida por aqui no mundo ela é a sétima maior empresa do setor em valor de mercado e a expectativa é gerar 2 mil empregos até 2025 no Brasil e a Heineken que é a segunda maior fabricante de cerveja do mercado brasileiro empresa holandesa fará um aporte aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais numa fábrica da companhia Engaraçu em Pernambuco isso é só nessa fábrica depois ela vai investir também mais 300 milhões no Nordeste ou seja no total aí são 1 bilhão e 500 milhões de reais no Brasil esse investimento deve gerar cerca de mil postos de trabalho e só essa fábrica de Pernambuco deve servir para a empresa desenvolver abre aspas ações sustentáveis a companhia holandesa informou que as receitas líquidas nas Américas subiram 24% no primeiro trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre de 2022 e a Heineken destacou em balanço o bom desempenho no Brasil e no México onde os preços subiram 13% mas o volume também subiu para 3% vamos falar de Elon Musk porque ele andou falando o dono do Twitter afirmou que a rede social vai passar a priorizar as contas verificadas aquelas com o famoso selinho azul o que vai acontecer na prática as publicações de usuários com o selo azul deverão ter mais chance de aparecer na timeline dos seguidores isso quer dizer que você pode ser seguido por milhões de perfis e talvez você vai ficar bem lá no final da fila de prioridades dos algoritmos porque esse selo azul vai ser a chave para ajudar alguém a aparecer quem pagar afinal vai ter o conteúdo priorizado e o que ele quer dizer é basicamente o seguinte ou você paga ou talvez você não vai ser visto essa é a nova regra das redes sociais e enfim na verdade uma aposta para elas encontrarem uma nova fonte de renda já que viver só de publicidade digital que era o pote de ouro de muitas há pouco tempo não remunera essas empresas como antes para ter agora o selinho azul do twitter o selo azul precisa pagar uma mensalidade de 8 dólares cerca de 40 reais um valor que permite acessar outras vantagens do chamado twitter blue que inclui mais visibilidade como eu acabo de falar e também menos anúncios olha se vai funcionar isso ninguém sabe o tempo vai dizer por enquanto há muito barulho muita chiadeira no twitter sobre a nova medida de Elon Musk o que mostra que o twitter segue igual e como anda a inovação no Brasil as startups no mundo serão afetadas depois aí do colapso do banco SVB o banco das startups eu estou falando tudo isso porque no Huntercast o podcast de inovação da Jovem Pan nós recebemos nesta semana o UGA o estoco do fundo futuro e também ele é conselheiro aí de inovação de variadas empresas como a B3 o Carrefour a Cielo eu trouxe um trechinho para mostrar para vocês vamos acompanhar agora é fácil ser inovador? olha pergunta muito boa essa viu na verdade não é fácil ser inovador uma razão muito simples o inovador é aquele que trabalha com o desconhecido o inovador é aquele que tem que trabalhar com o risco e a gente não está acostumado com isso as pessoas não estão acostumadas a trabalhar naquele local que fala opa peraí não existe uma regra para trabalhar na inovação então é difícil trabalhar com inovação é difícil você criar alguma coisa que ninguém fez ou você arriscar onde você não sabe exatamente onde vai chegar inovação também não é só criar coisas novas é você eu recebi um convidado eu estou na verdade falando porque na semana passada eu recebi um convidado aqui no Huntercast eu perguntei para ele o que é inovação ele falou as pessoas todo mundo já criou muita coisa no mundo então assim não é só a questão de você criar coisas novas mas você ter você ver por exemplo sei lá um microfone desse e usar maneiras diferentes para inovar não sei eu estou falando coisas que você entende muito mais isso tem razão sim é uma ideia de pensamento lateral quer dizer o que eu posso fazer as coisas que estão aqui do meu lado que eu uso de uma forma melhor e eu ganho mais tempo com aquilo então inovar na verdade é você estar atento você fazer de uma forma diferente aquilo que todo mundo fazia agora como é que esse universo de startups que você está totalmente inserido nela como é que ela está hoje principalmente como é que ela foi impactada depois do colapso do SVB o maior banco das startups na Califórnia no início desse ano então a gente está vivendo um momento novo porque esse impacto ele mexeu com o sistema financeiro americano que ele já estava com juros alto então os juros altos já estavam matando as startups por quê? porque os fundos de investimento falaram por que eu vou investir nessas startups se eu tenho juros altos então esse é o primeiro problema ele impactou o sistema financeiro então opa espera aí será que esse banco vai existir? então que é banco normalmente que investe também nas startups então já perdeu mais um financiador e depois por que eu vou investir em uma startup que eu tenho que superar os juros e eu não tenho uma saída que era o IPO que os IPOs estão lá embaixo o IPO na verdade desapareceu desapareceu Brasil, Estados Unidos Brasil, Estados Unidos, Europa então eu não tenho saída que era o IPO eu tenho que faturar tenho que ter de retorno muito mais do que os juros então se eu tinha que esperar cinco anos para ter retorno em uma startup se você colocar os juros compostos de 13% para cinco anos você vai falar putz essa startup tem que ser maravilhosa então o ambiente está muito complexo e quem quiser acompanhar aí os últimos programas do Huntercast é só ir no Spotify ou no canal de YouTube aqui da Jovem Pan News eu encerro com isso o Business dessa semana sempre agradecendo a sua confiança a sua audiência muito obrigado e até semana que vem tchau, tchau Realização Jovem Pan News